Distribuição Califórnia Filmes No Japão antigo, um soldado era chamado de Samurai. A palavra Samurai significa aquele que serve. Quando um Samurai se tornava independente, ele era chamado de Ronin. Alguns Ronins se tornaram darilhos, ajudando pessoas necessitadas. Outros se tornaram foras da lei. Alguns eram ambos. Hermosilson, Sonora, México. Poder Judicial da Federação. Obrigado. Pode guardar isso. Proibido qualquer tipo de arma. Proibido qualquer tipo de arma. Qual o andar? O mesmo que o seu. Ei, quem é você? Quem é esse cara? Pegue ele! Vai, pega ele! Tem um gringo aqui matando todo mundo! Como é? Ele está matando todo mundo! Vamos lá em cima! Deixa eu ver! Olha aqui! Aqui também! Corredor! Está vazio! É, não tem ninguém! Não! É ele! Vamos! Abre! Se eu descobrir que ela está ferida, ou que você encostou nela, você vai pagar caro por isso! Entendeu? Eu não toquei nela! Eu juro! Ninguém tocou! Ei! Eu sou teu tio coach! Lembra de mim? Vou te levar pra casa, querida! Tá ferida? Eu não to ferida. Certeza? Ninguém gostou em você, ou feriu você. Não por favor, me tira logo daqui! Eu disse que ninguém tocou nela É, e por isso você acha que vai ser safar dessa? Eu volto um minuto Tudo bem, está segura agora, vem comigo Eu preciso que fique de olhos fechados, tudo bem? Tá bom Tem coisas lá fora que eu não quero que veja Tá, vambora Vem, tudo bem Perigo estremo Perigo estremo Perigo estremo Perigo estremo Abertura Abertura Condado de Santa Cruz, Arizona Obrega Aqueles caras. Por que eles me pegaram? Pergunte isso ao seu pai. É padrasto. É padrasto. Vá vingar o seu irmão, sobrinho. Eu já disse, aquele cara maluco apareceu do nada, chefe. Ninguém aparece do nada. Eu sei que não foi outro cartel. Eles nunca contratariam um gringo. A garota. Quem era? Era a filha do nosso contato em Rogales. Walter Reynolds. Sim. O pacote estava leve na última entrega que fizeram para a gente lá na fazenda. O Victor achou que o Walter estava roubando a gente e fomos para cima. E pegamos a garota. Para dar o troco. E funcionou. Walter alegou que o pacote tinha se extraviado. Seu sobrinho sabia que era conversa fiada e pediu que a gente ficasse com a garota. Para fazer ele sofrer um pouco. Eu acho que ele gostava da menina. O meu irmão podia ter qualquer mulher que ele quisesse. Então por que ele ia se importar com uma garota gringa? Só estou contando o que aconteceu. Ele não queria devolver ela. Queria proteger ela. E me deixe adivinhar, com a chave do quarto onde mantiveram essa pobre garota, também está a corrente com o pendrive. Eu não sei. Você não sabe? Por que não sabe? O gringo desgraçado deve ter levado. Oh, agora é um desgraçado, não é? Fala logo! Eu fugi. Fugi. Tudo bem. Está tudo bem. Um soldado não se esconde quando família e amigos estão morrendo. McRidge Hayley! Mãe! Ai, meu Deus! Você está bem, filha? Eu estava tão preocupada com você. E te machucaram, amor. Eu estou bem. Que bom. Que bom. Obrigada. Eu não sabia a quem recorrer. Eu não fiz isso por você. Ou por aquele idiota do seu marido. Eu fiz por ela. Mesmo assim fez. Obrigada. Os caras que fizeram isso têm amigos, Andy, e eles vão vir. Então é melhor preparar suas coisas. Pai, você está atrás dos bandidos? Estou tentando. Eu sei que você está fazendo o melhor. Olha, Weston, eu vou desligar, mas te vejo hoje à noite no jogo, tá bem? Eu te amo. Também te amo, pai. Gracia. Achei que só eu estava lidando com o Victor atualmente. O Victor está morto. Sinto muito em saber disso, senhor Gracia. Ele jogou o Roleta Russa, um jogo para jovens. A bala ganhou. De qualquer modo, parece que o Walter Reynolds tem um hóspede em casa. Eu gostaria de falar com ele sobre isso. Sim, olha, com todo o respeito, eu não posso mais fazer isso. Você ainda está recebendo os pagamentos, não está? Estou. Bom, com todo o respeito, xerife, eu não sou o Papai Noel que entrega presentes sem esperar nada em troca. Você sabe disso. Estou ouvindo. Eu quero que vá à casa do Walt e quero que o detenha e o hóspede se estiver lá. Quero o Walt e a filha dele. Eu estarei lá logo mais e eu mesmo falo com eles. Sim, mas quem é mesmo esse hóspede, afinal? Vou te enviar a foto dele agora. Ele é Colt McCready. É irmão da esposa do Walt. Então conhece ele? Sim, eu conheço. Era um soldado, mas ninguém o vê por aqui há alguns anos. É um fugitivo. Bom, esse gringo matou alguns de meus homens e o meu sobrinho. Eu tenho meu próprio jeito de fazer justiça. Tio Colt. O que? Eu peguei uma camiseta limpa para você. Obrigado. Obrigado. Tá. Sabe, eu não lembro muito de você. É, é que eu passei um tempão no exterior. Eu lembro que a gente foi caçar uma vez. Eu lembro que a gente foi caçar uma vez. Você lembra disso, é? Lembro. Você matou um cervo. É, antes de seu pai morrer. Antes de muita coisa acontecer. Antes do Walt. É, eu não tinha exatamente opções de sobra. Pelo menos ainda tem opções. O cartel aprova de balas. Fernando, o chefe Garcia. J.J. Louco Cruz. Fronteira dos Estados Unidos com o México. Lobo. Zavar. Aguilar. Sesma. Ortiz. Ramos. Reino. Montes. Pablo. Ramos. 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 Mas que droga, Angela. Eu falei pra você não chamar ele. Você tem ideia da merda que você acabou de fazer? Eu tinha que fazer alguma coisa, Walt. Até onde eu sabia, você estava escondido e não ia mais voltar. E quem você pode culpar? Depois de mexer com as pessoas que mexeu. Do que é que você está falando? Eu tinha tudo sob controle. Você não sabe controlar nem os seus cinco sentidos. Entre no carro. Vamos embora. Elas não vão a lugar nenhum com você. Ah, é? Quantas pessoas você matou para trazer ela de volta? Elas não estão seguras aqui. Nenhum de nós está... Escuta aqui, meu chapa. Minha irmã e a filha dela vão colocar você e esse lugar no passado. Você nunca mais vai ver nenhuma delas. Olha, eu já devolvi para eles o que achavam que tinham levado. Eu acho que nem sentiram falta. Eu devolvi e eles tinham que devolver ela. É, mas não devolveram. É tudo sua culpa, seu idiota filho da mãe. Angela, me escuta. Eu disse que pegaria você de volta. Tem que acreditar em mim. Eu voltei aqui por você. Por vocês duas. Para a gente dar o fora daqui. Adeus, Walt. A gente está indo. Vem, Haley. Isso não está certo. Essa casa é nossa. Você devia ter pensado nisso antes de se juntar com aquele safado. Como é capaz de me culpar por isso? O que? Você não sabia? Para com isso, vai. Sabia. Talvez não tudo. Talvez não sabia dos promenores, mas... Você não é burra. É. Comigo ele pode ter uma propriedade onde ele podia fazer uma grana atravessando drogas pela fronteira. É. Mas sem isso, a gente teria perdido essa casa há muito tempo. Nossa família deu a vida por esse lugar. E você deixou ele levar isso para o buraco. E o que você acha que eu deveria fazer? O Jim morreu. A Haley acabou ficando sem pai. Que Deus o tenha. Ele foi um bom homem. Mas ele me deixou com contas e dívidas que eu não podia pagar. E você estava onde? Estava por aí, fazendo sei lá o quê. Que merda. Sempre que eu tento falar com policiais, não dá certo. E não vai dar certo com esses aqui também. Se esconde, vai. Vai logo. É a polícia, não o cartel. Deixa comigo. Tá legal. Eu não posso voltar pra cá. Então pegue a Haley e dá-o fora daqui. Tá bom. Vai dar tudo certo, né? Desgraçado. Bom dia, Angela. E aí, Jasper? Como estão as coisas aqui? O Walt está? Mas o que é que está pegando o xerife? Eu acho que não tem como não me meter com isso. Não sou eu quem decide. Olha. Dá aqui suas mãos. Vamos. Olha, você nunca mais vai me ver, tá legal? Diga a eles que eu não estava aqui. O que você e os seus homens vieram fazer aqui, hein, xerife? Troca, xerife! Ei, me escuta aqui, cara. Fica aí. Cadê o coach, Angela? Não sei, não vejo meu irmão tempão. Abrigar um fugitivo é um crime grave. O que o senhor acha que o coach fez, hein, xerife? Bem, dizem que o Walter o contratou para matar algumas pessoas lá em Sonora. Entra aí. Eu não tive nada a ver com isso. Tirem ele daqui. Tirem ele daqui. Eles sequestraram minha filha. Eles mereceram. Espera, sequestraram? É verdade? É. Escuta, xerife, eu não sei o que está acontecendo aqui. Mas se o que ela diz é verdade, temos que ajudar essa garota e desventar essa merda. Relaxa, vamos chamar a doutora Brazos e pedir que ela venha para cá. Callaway... E você não é o xerife, Wyatt. Está entendendo? Jamais questione minha autoridade. Desde quando nos importamos com o que acontece depois da fronteira? Desde que tenha rastro de sangue que leve de volta ao Condado de Santa Cruz. E seu irmão matou alguns policiais para fugir de lá? Se matou é porque eles estavam sujos. O Colt pode fazer muita coisa, mas ele não mata policiais. Você sabe disso. Não sem motivo. Angela, há mandados de prisão para Colt. Já havia. Você sabe disso. Mas só porque eu o conheço não quer dizer que vou parar de fazer meu trabalho. Eu sou a lei por aqui. Agora, onde ele está? Eu já falei. Eu não sei. Ele está lá na idícula. O Colt está na idícula. É ele quem você quer, não eu. Merda. Eu vou descobrir o que realmente está acontecendo aqui de algum jeito. Tá bom? Vamos. Você vai esperar aqui. Colt, aqui é o Jasper Calloway. Você me conhece. Olha, sabemos que está aí. Só queremos conversar. Já é, Colt. Saia com suas mãos para cima. E ninguém vai se machucar. Inclusive você. Colt, é seu último aviso. Estou falando como seu amigo. Tá legal. Wyatt, Logan... Entrem lá e arrastem ele para fora. O que a irmã dele disse é verdade. Ele não vai matar vocês. O primeiro marido de Angela era um xerife. Ele e Colt eram próximos. Matar policiais não é a dele. Não se não fizeram sujeira. É por isso que estamos aqui, xerife. Ele vai matar o senhor? Wyatt, por que não faz o seu trabalho e eu faço o meu, hã? Por favor, não machuquem ele. Ele salvou minha vida. Eles vão ter sorte se não se machucarem. Eu entro lá e você me dá cobertura. Vamos entrar. Vamos lá. E faça atirar! Vai! Não atirem! Tragam ele de volta! Vivo! Vão! Você está muito extremamente cercado. Você está com a mesma forma a avião. Você está com a mesma forma? A mesma forma você está cercando de encontrar uma avião. Você está indo por onde você pode encontrar uma avião. Você está com a mesma forma. Isso é muito importante. Você está acostumado. Pode receber a avião, Pode ter que entrar. Isso é muito importante. Claro que você está com o gás. Você está com a avião. O que está acontecendo? Continua procurando. Ali! A gente não pode deixar escapar. O que você faria se alguém levasse seu filho, hein, Jasper? Eu teria chamado a polícia. Vamos. Me entrega o celular. Será que a gente não pode fazer um acordo aqui, Calloway? A gente está trabalhando para o mesmo latino, não é, cara? Eu já fiz o meu acordo, Walter. Ah, Calloway, qual é, cara? Eu te dei o coach. Eu só quero vazar. Todos fazemos acordos. Será que pode pelo menos dizer ao senhor Garcia, quando ele chegar aqui, que ajudei a pegar o cara que matou os homens dele? Pode fazer isso? Pelo menos pode fazer isso por mim? Cala a boca, Walt. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Você vai por ali. Eu vou por aqui. Ah, não chorem, não chorem, por favor. Ah, que maravilha, que linda. Estou vendo porque meu sobrinho ficou maluco. Tira a mão dela! Por favor, não me machuque. Ah, não, 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 é só não me provocar. Escute, escute, vamos conversar. Eu sinto muito por meu sobrinho tê-la levado, tá bom? Eu sinto muito. Não é uma coisa que eu teria permitido se eu soubesse. Mas eu pus o Victor no comando por uma razão. Ele era muito esperto boa parte do tempo. Eu confiava nele. Eu fiz com que ele usasse uma corrente no pescoço. Está seguro agora? Você sabe do que eu estou falando? É uma com o pendrive. Então você a viu. É uma coisa que todo mundo usa. Onde? Você sabe onde ela está? Está tudo bem. Não. Se alguém está com o pendrive. É o gringo, McRady. Leve-as para casa. É o gringo. Vai! Não. 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 Parado! Já atirou em alguém, policial? Solta a arma! Solta a arma! Cruz! Pegamos ele! Já sabe o que fazer! Veja se está com ele! Se não... Mate! Com prazer! São seus amigos? Eu não tenho amigos, achei que fossem seus! Ei, gringo! A gente só quer o pendrive! Do que é que ele está falando? O que é isso? Eu não sei! Eles estão em vantagem! Temos que sair daqui! Espera! E o meu parceiro? Seu parceiro está morto, esse fica aqui! Vai morrer também! Presta! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Cruz. 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 Vamos! Tchau, tchau. Disse que o conhecia. Sim, ele salvou a minha vida. Uma vez, anos atrás, caí com o meu carro em um lago, ele viu e me salvou. Caiu com o carro no lago porque tinha bebido o dia inteiro. Mas disse que ele é procurado. Pelo o quê? Bem, ele era um soldado, daqueles altamente condecorados, mas era imprevisível. Ele ficou louco no Iraque, mandou o superior dele para o hospital, tentaram prendê-lo por isso. Desde então, ele vive em fuga. O meu irmão desobedeceu uma ordem que desonraria a ele e a farda dele. Algo que você claramente não conhece. Ele deu tudo para eles e deram as costas para ele. É um matador de aluguel, roubos à mão armada, sequestros. Às vezes, ele é pago para bater nas pessoas. É um andarilho, vagabundo. Fica fora do radar. Impossível de rastrear. Sem nenhuma posse. Então, não existe nada que o prenda. Não existe nada que o prenda. O meu irmão vem buscar a gente. E ele vai matar todos vocês. É ele. O Gringo. O Gringo. Mata ele. Mata ele. As garotas na casa. Estão vivas? Aham. E o pendrive? O que é que tem nele? Tudo. Tem tudo. Nomes. Contas de banco. Locais de depósitos. O pendrive é o único ponto de informação que existe. É o único meio de entregar tudo do Garcia. Por favor. O que é 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 Ainda sem sinal dos meus homens Eles devem estar mortos em algum lugar por causa de tudo isso Soldados morrem, xerife Eles não são seus soldados São policiais E estavam aqui por sua causa O que achava que ia acontecer Eu não tive escolha Mas tinha que considerar a possibilidade Olha, eu já disse Eu não quero mais fazer parte disso Eu já fiz tudo que pude aqui, não fiz As garotas, você está com elas Não vão a lugar algum Acho que seus soldados podem assumir daqui Eu diria que fez usa o seu salário hoje, não é? Sim Para sempre E como vai o seu filho? Você não deixa um homem como eu na mão, xerife? Vamos tomar conta das coisas do nosso jeito Só faça a sua parte Pense em como limpar a sujeira Como você sempre faz Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. A bala! Ative! Vamos! É, você sabe como eles são por lá. Provavelmente o Walt andou bebendo, só isso. Espera, xerife, só um minuto. Eu estou ouvindo tiros. Não me parece uma briga com a México, não. Ela quer falar com os estatuais, mas é a sua jurisdição. O que é que eu digo para ela? Xerife? Diga a elas que estão indo para lá. Senhorita, fique calma. A ajuda já está a caminho. Estão vindo! Tá bom. Tchau! 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 Vai! 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 Jratos! Tenha uma mão. Onde estão vocês? Não tem problema. Bem-vindo. Ainda tem problema. . 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 Estão vindo. Fiquem abaixados. Estão encurralados lá em cima. Tem munição? Não. Está ferida? Eu estou bem. Me desculpa. É tudo culpa minha. Eu só queria uma coisa melhor para ela, mas eu podia ter matado todo mundo. Não. Não. Ninguém da nossa família vai morrer hoje, só eles. Você está entendendo? Tá. Tá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Você não devia ter ameaçado meu filho Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah! Você escolhe. 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 E aí 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 E aí